Juliette exposta Gil indignado. É treta, é polêmica. Tudo que aconteceu nas últimas horas na internet, você vai entender tintim por tintim agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet. Pra você, bateu meio dia, já sabe né? É a hora do quê? De se edificar, que não já contei. Tá almoçando? Se edificando. Já almoçou? Reza a lenda que um vídeo edificante é o ideal pra fazer essa digestão. Pois muito que bem, mas agora cata esse babado. Falta um pouco mais de dois meses pro início de A Fazenda. A estreia tá prevista pro dia 14 de setembro. E a Galisteu assinou com a emissora pra apresentar o principal reality da casa. A assinatura desse contrato aconteceu na última segunda-feira. E Galisteu é a primeira mulher a comandar a atração. Depois dela sendo confirmada como apresentadora do programa, a Record vendeu quase 100 milhões de reais em patrocínio pra cinco grandes empresas. Babado, né? Bom, as negociações da produção com o elenco tá a todo vapor. E segundo a Fabé Oliveira, do jornal O Dia, eles estão descobrindo aí com algumas pessoas que estão nessa lista e que eles estão de fato conversando. Seriam eles a Tati Quebra Barraco, funkeira, Maria Júlia Mazali, que é a atual namorada do Lipe Ribeiro, que participou da Fazenda 12, a ex-namorada do Lipe, a Iá. Será que isso ia dar bom as duas junto lá? Bom, o Rico, que participou da última temporada do De Férias Com Ex, o DJ Jesus Luz, que inclusive foi convidado pra participar do reality A Ilha, mas declinou o convite. Além disso, o assistente de palco do Celso Portioli, Luiz Paulo Arachiro, e o influenciador Ney Lima. Vale lembrar que vários outros nomes já foram cogitados, como o da Medrado, que participou do Power Couple, e várias outras pessoas por aí. Quem você queria ver na Fazenda? Me conta por aqui que eu quero saber, tá? Bom, o BBB21 terminou, mas as estrelas de lá seguem fazendo sucesso nas redes sociais. Mas com isso, algumas coisas ruins também acontecem, e é o que tem rolado aí com a irmã do Gil do Vigor. Ele disse que não vai mais tolerar o fato da irmã dele ser destratada por internautas nas redes sociais, por ela ser uma mulher preta. Hoje pela manhã, no Twitter, o Gil fez uma publicação falando o seguinte, minha irmã sempre sendo destratada. Por quê? Porque ela é uma mulher preta. Dessa vez eu não vou me calar. Eu estou indignado. O meu coração dói vendo isso. Nos comentários dessa publicação, os fãs do Gil demonstraram muita solidariedade à irmã dele, e ficaram curiosos para saber o que tinha acontecido. Só que o Gil pediu para os seguidores deixarem o assunto e que ele vai resolver as brabas mais tarde. Babado, né? Bom, o Gil também vai estrear na próxima semana um quadro de economia no programa Mais Você. Ele também participou do programa da Jojo, o Jojo 9 e Meia, que é exibido pelo Multishow. E por lá ele falou também sobre alguns ataques homofóbicos que recebeu. Ele disse que não é obrigado a agradar ninguém. Durante a participação nesse talk show que aconteceu ontem, dia 1º, o Gil conversou com a Jojo sobre a decisão dele de se assumir gay. Todo mundo falava, não pode ser dessa forma, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Eu acredito que é importante vocês entenderem que não tem problema nenhum com vocês. Ele também lamentou que algumas pessoas ainda associem essa questão a questões religiosas. Eu não sou obrigado a agradar ninguém, eu me revolto, foi muito tempo levando tapa na cara. Não sinto que é pecado, não sintam que você deve alguma coisa ao povo. Você só deve ir a você mesmo, a sua alegria e a sua diversão. Em uma outra parte dessa entrevista, ele também relembrou a participação dele no BBB21 e disse que apesar de estar colhendo frutos da passagem dele pelo reality, ele nunca se apegou ao fato do 1,5 milhão. Não precisava ganhar um milhão e meio, eu precisava ganhar algo que deixasse minha mãe confortável. Pra não perder nada do que rola na internet, já sabe, né? Se edifica, então se inscreve. É só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto você não perde nenhum lance. Eu de Nogueira tô aqui todo dia, meio dia, pra te contar tudo o que tá rolando nas redes sociais. Aparece o detalhe também, 5, 7 horas da noite, por aí. Já tô por aqui também pra te contar tudo o que tá rolando. Então se inscreve que daí você não perde nenhum lance, porque aqui a fofoca, minha gente, é organizada e em ordem cronológica. Agora vem comigo que eu vou te contar tudo o que aconteceu. Mas agora cata esse barraco exposto pelo Léo Dias. A comediante Thalita Caralta, segundo ele, parecia que não tava num bom dia não ontem quinta-feira, tá? Ela tava acompanhada da namorada Tamir Zohana e arrumou confusão com o paparazzi no cinema do Shopping da Gávea, que fica localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro. A coluna do Léo Dias teve acesso aos vídeos em que ela discute com o fotógrafo. A minha profissão é pública, a minha vida pessoal é particular, vocês são uma imprensa que não faz nada de bom a ninguém. Foi daí que o profissional rebateu, esse é o meu trabalho e você precisa respeitar. Babado! Tá, mas agora cata essa história que tem a ver com a Juliette e que rendeu muito nas últimas horas. Existe um podcast, que é o podcast que o Ale Oliveira participou. Bom, ele contou numa entrevista aí pra um desses podcasts que já tinha ficado com a Juliette antes do BBB. Ele revelou que eles dois se conheceram em um evento que aconteceu antes da pandemia, na época ali das lives musicais. E aí que eles ficaram juntos e depois foram pro lugar mais reservado, do SAB, hotel, que começa com M, então. Aí um amigo do Ale, que tava presente ali na entrevista, que muitos apontaram depois que seria empresário, pessoas da equipe, enfim, fez questão de ir no microfone ali do podcast e expor detalhes do que teria acontecido entre os dois naquele momento. Acontece que a galera não gostou nem um pouco do jeito que foi falado, de dar esses detalhes. E aí criticaram demais o fato dele falar sobre isso, que não é de bom tom, que isso não é certo, que não se fala sobre as intimidades assim nos lugares, e muito menos com a pessoa, sem a pessoa saber esse tipo de coisa. Ele disse ainda nesse podcast que ficaria novamente com a Juliette. No vídeo em questão que você encontra lá nos stories do meu Instagram, ele fala que isso aconteceu nessa época das lives e disse que foi na house dela, no caso, na casa dela. Tomamos um vinho e depois a gente foi lá para o hotel com o M lá. E aí um amigo dele, que é o assessor aí, entrou no podcast e falou, rolou língua. E aí ele falou sobre o beijo e tal, mas o Ale disse que ele não queria biscoito sobre isso. Aí o apresentador ali do podcast perguntou se ele gostou, e aí ele disse que contra fatos não há argumentos. E aí rolou muita polêmica. Ele até pareceu um pouco desconfortável com a acentuação, mas rolou polêmica. Bom, eu nem preciso dizer o quanto isso rendeu treta, né? O vídeo, obviamente, não está mais no ar. Aí esse Ale resolveu se pronunciar. E aí, minha gente, o que ele disse ficou muito pior. Família, eu acabei de acordar com o meu direct lotado de coisas e as páginas postando um negócio de beijo. Isso é mentira. Foi uma brincadeira de mau gosto. Eu e a Ju ficamos antes do programa, que não tem nada a ver com hoje. Os meninos comentaram do nada isso e eu nem esperava. Espero que parem de postar sobre isso. Por favor. Então, o Ale disse, nesse Ale Oliveira aí, que parece que é dançarino, ele disse que não sabia que isso tudo podia dar treta, que podia dar polêmica, entendeu? Ele acha que não ia acontecer, que não ia dar nada. Que ele falar sobre o relacionamento que ele teve com a Juliette antes do programa. Juliette é essa que venceu o BBB21, que tem 30 milhões de seguidores, que tudo que é sobre ela rende. Ele achou que não ia render nada e ainda botou a culpa nos amigos, falando que foi uma brincadeira de mau gosto. Bom, eu nem preciso te dizer que não convenceu nem um pouco, né? No perfil desse Ale Oliveira, no Instagram, que tem mais de 5,7 milhões de seguidores, pois é. Tem a foto dele e da Juliette juntos durante uma das lives que ela fez. Se eu não me engano, a foto é no Arraiá do Safadão. Deu polêmica. Mas a história não parou por aí, não, tá? Porque ele ainda disse nos stories, eu não preciso me envolver em polêmica, nunca gostei disso, não é agora que eu vou gostar. Por favor. Hashtag de coraçãozinho, hashtag de duas mãozinhas, que até hoje é uma treta. se isso é uma mãozinha rezando ou se é duas mãozinhas se batendo. Bom, mas a Anitta que seguia ele é o que? Ela faz a advogada dela, entendeu? Isso que é amiga. A Anitta, que é super amiga da Juliette, seguia esse tal de Ale Oliveira, o que que ela fez? Deu um follow. E você, o que que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você sabe que tudo que acontece nas redes sociais com os famosos e nos reality shows, você fica sabendo aqui no Já Contei. Eu e o Junogueira junto tudo isso e te conto de forma organizada. Deixa pra mim, porque aqui é babado. Eu te conto tudo isso e muito mais. Se inscreva, tá? Eu só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo para ativar todas as notificações, que daí pronto, você não perde mais nenhum lance. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho